Para debater estratégias de como transformar a gestão da companhia e deixá-la ainda mais transparente, a Caerne realizou o segundo seminário de governança, riscos e conformidade no auditório da Fierne. Todo ano a gente vai fazer isso e cada vez mais próximo com o controle externo e com o controle interno, reforçando esse controle interno para que tenhamos uma companhia mais forte, com mais governança e com mais valor para a sociedade. Os participantes tiveram a oportunidade de assistir a diversas palestras, que incluem representantes do TCU, da CGU, do MPF, do TRT, da Caixa Econômica e da própria Caerne. Parabenizo a Caerne pela iniciativa. É importante a gente discutir sobre esse tema e saber o que está sendo feito, o que ainda pode ser feito para melhorar a administração pública a partir do combate à fraude e à corrupção.